Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no povo, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci do barco Eu sou um negro gato 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 Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci no mar Eu sou um negro gato Eu sou um negro no lugar Eu sou um negro no lugar Eu sou um negro no lugar